vereador Adelicel presente presente vereador Adelicel vereador Aito Ferronato vereador Aldacir Olibone presente presente vereador Aldacir Olibone vereador Alvoni Medina vereador Cássia Carpes presente presente vereador Cássia Carpes vereador Cássio Trojildo vereador Cláudia Araújo vereador Cássio presente vereadora Cláudia Araújo presente presente vereadora Cláudia Araújo vereador Cláudio Conceição vereador Cláudio Janta presente presente vereador Cláudio Janta vereadora Comandante Nádia vereadora Comandante Nádia presente presente vereadora Comandante Nádia vereador Doutor Gularte vereador Engenheiro Comaceto vereador Filipe Camozato vereador Amilton Sosmaier presente presente vereador Amilton Sosmaier vereador Idenicequim presente presente vereador Idenicequim presente vereador Idenicequim vereador João Bosco Vaz vereador João Bosco Vaz presente presente vereador João Bosco Vaz vereador João Carlos Néder presente João Carlos Néder presente vereador João Carlos Néder vereador José Freitas José Freitas presente presente vereador José Freitas Vereadora Karen Santos. Vereadora Lourdes Sprenger. Vereadora Lourdes Sprenger, presente. Presente, vereadora Lourdes Sprenger. Vereador Luciano Marcantoni. Vereador Marcelo Sgarbosa. Vereador Márcio Binzeli. Márcio Binzeli. Presente, vereador Márcio Binzeli. Vereador Mauro Pinheiro. Presente. Presente, vereador Mauro Pinheiro. Vereador Mauro Zacher. Vereador Mauro Zacher. Presente, vereador Mauro Zacher. Vereador Mendes Ribeiro. Presente. Vereador Mendes Ribeiro. Presente, vereador Mendes Ribeiro. Vereadora Mônica Leal. Vereador Paulinho Motorista. Presente. Presente, vereador Paulinho Motorista. Vereador Paulo Brum. Presente. Presente, vereador Paulo Mão. Professor Alex Fraga. Vereador professor Vambert. Vereador Ramiro Rosário. Ramiro Rosário, presente. Presente, vereador Ramiro Rosário. Vereador Reginaldo Pujol está presidindo. Logo, está presente. Vereador Ricardo Gomes. Presente. Vereador, presente, vereador Ricardo Gomes. Vereador Roberto Robaina. Presente, vereador Roberto Robaina. Vereador Walter Nagelstein. Vereador Walter. Presente. Presente, vereador Walter Nagelstein. Registro ainda as presenças do vereador Doutor Goulart. e do vereador Felipe Camusato. À medida que outros vereadores forem ingressando na reunião, nós vamos registrando as presenças aqui pelo chat ou pelo WhatsApp. Com 26 veadores presentes, presidente. Acora. Eu estou no foro, eu estou no foro a perto dos trabalhos dessa nova sessão da nossa Câmara Virtual, da nossa Câmara Remota. E solicito ao nosso coordenador de trabalhos de direção administrativa, o professor Guilherme da Força, e contarte com os nossos convidados, doutora Viviane, doutor Tete, da Secretaria Municipal da Fazenda, para ver se os dois já estão conectados conosco, para que nós possamos, de imediato, começar o trabalho que está realmente dividido. Esclareço ainda que os eventuais ausentes momentâneos, na medida que forem ingressando e conectados no mundo, serão automaticamente colocados no rolo dos presentes. Aliás, diga-se de passagem, é rara a ocasião que nós mantemos presente a humanidade do operador durante algumas associações virtuales. retorne o comando ao professor Guilherme da Força. Bem, como é habitual nos comparecimentos, a senhora secretária da Fazenda, a doutora Lisiane Baum, que já está conosco, terá 20 minutos para fazer uma exposição inicial. Posteriormente, nós ouviremos uma intervenção de 13 minutos para cada bancada. e, por final, a senhora secretária terá a oportunidade de usar mais 10 minutos, um pouco mais, para fazer as considerações finais. Podemos passar a palavra desde já para a secretária Lisiane. Vou confirmar. Boa tarde, secretária, seja bem-vinda. A senhora está com a palavra. Boa tarde, boa tarde, Luiz Afonso, boa tarde, boa tarde, presidente, boa tarde, senhores vereadores. É uma honra estar aqui participando desse momento com vocês. Vamos, então, compartilhar os números hoje que nós temos como projeção de receita e despesa ao longo do ano. Um novo cenário que se apresenta com o impacto da pandemia da COVID. e, então, gostaria de, desde já, dando início já à apresentação, dizer para vocês que me acompanham aqui, o superintendente da Receita Municipal, Ted Viassuzzi, e o meu assessor, o Wilson Nietzsche. Devem estar aqui presentes. Eu gostaria de pedir para a Camila, se possível, fazer a projeção da nossa breve apresentação. E, após, aí ficam à disposição dos senhores para eventuais questionamentos e encaminhamento das perguntas, conforme a logística que vai ser implantada pelo presidente. Por favor, Camila, pode se projetar para nós. Camila, me escuta? Estão abertas estão abertas aos acessos para o Cheio. Eu tenho a impressão que a Camila não está aqui presente. Se vocês, senhores, me deem um minuto, então, que eu vou fazer a projeção aqui do material. o que eu vou fazer o que eu vou fazer o que eu vou fazer e a respectiva de julio. Presidente, ela está preparando aqui para colocar na tela uma apresentação. Só um minutinho, Presidente, que eles estão pedindo para que eu faça a... Estão pedindo para que eu faça a... Registramos a presença do vereador Engenheiro Comaceto, que está nos mandando nessa tarde. Estão pedindo para que eu tente fazer o sharing por aqui, só um minuto. Já vamos resolver isso. O começo sempre tem esse transforme, vamos ver se não conseguir a gente dar continuidade para os públicos que estão aí, para os nossos colegas, para o secretário do Espírito Santo. Já vejo na tela aqui, impactos do Covid-19 na finança municipal de 2020. Perda de receita, aumento da despesa na saúde, pedidas de emergência em reunião, suspensão, constargação de despesas em 2020, ressarcimento, compensação da receita em 2020. A palavra do doutor Engenheiro. Só um momentinho, Presidente, que ele não está... Só mais um instante, por gentileza. Só mais um instante, que aí nós conseguiremos... Perfeito. Tem vários gráficos aqui na tela. Perfeito. Estamos em condições, Presidente. Então... Senhora Secretária. A palavra do senhor secretário. Vou concluir a determinada. Obrigada. Tá, agora... Agora sim. Agora sim. Agora está perfeito. Uma redução da receita com o impacto do Covid-19 em total em 2020. Ele falou que compartilhou. Acho que sim. Acho que no fim ele está compartilhando também. O senhor compartilhou, diretor, o senhor compartilhou também, né? Também não. Então eu posso desativar. Não, ok. Posso ficar eu aqui? Pode ficar, tá. Eu posso ir rolando. Eu vou rolando até a medida que a senhora assinou desejar. Tá bom. Muito obrigada. Bem, iniciando então aqui a nossa breve apresentação, eu gostaria de iniciar aqui permeando. O que nós vamos abordar hoje aqui? A nossa perda da receita, o aumento na despesa na área da saúde, algumas medidas emergenciais da união de ingresso de receita, né, este ano, algumas ainda projeções, suspensão e postergação de despesas em 2020, e essa compensação da receita em virtude de medidas da união também. Pode passar para a segunda tela, por favor. Graçoe e caíram. Diretor? No momento, na tela, eu não vejo nada, a não ser os colegas que estão participando do nosso povo. Agora eu sei. Diretor, por favor, o slide 2 ali. Vamos para o 2. Isso. Bem, o que nós temos aqui, então? A nossa, nós tínhamos lá no início do ano, fechamos o exercício de 2019 já com a projeção inicial de receita para o ano de 2020. Então, no cenário de receita própria, nós tínhamos uma projeção de entrada de recurso de 2 bilhões 444 milhões. Essa era a nossa projeção inicial de receita própria antes da Covid. Receita de transferências, que são os ingressos estaduais que nós recebemos via Estado, nós tínhamos uma projeção de recebimento em torno de um bi, tá? Ao todo, então, a nossa projeção de receita inicial antes da Covid, o nosso cenário, projetava uma arrecadação de 3 bilhões e 581 milhões. Com o impacto da Covid, as nossas projeções mudaram, em que pese já é uma projeção bem realista, que a gente acompanha semanalmente, né, a arrecadação de receita própria via nota fiscal ou eletrônica recebida, e semanalmente, as projeções que o Estado do Rio Grande do Sul vem fazendo, de forma a complementar nossas informações. Então, com esse novo cenário, senhores, nós temos agora projetado uma perda de 587 milhões de receitas próprias e 157 milhões de transferências, o que dá um total de menos 744 milhões de queda de receita projetada para o ano de 2020. Um impacto de 20% das nossas receitas próprias e de transferências. Este é o cenário atual, já com o impacto da Covid. O diretor, por favor, pode... E aí, claro, nós temos aberto, por tributo, né, e depois esse material vai ficar aí compartilhado com os senhores. Eu vou passando e depois a gente pode voltar nos pontos, tá? Aqui, para abril, nós já temos o realizado de abril, já não é uma projeção, já é o realizado. Então, nós tivemos, no mês de abril, uma queda de receita própria na ordem de 47 milhões e uma queda de transferência do Estado na ordem de quase 15 milhões. Isso nos dá um total geral realizado em abril de menos 20% de receita. Esse é o cenário que nós temos hoje, já fechado, praticamente fechado aí do mês de abril. Vocês podem observar ali que temos queda, perda absoluta de ISS de menos 21 milhões, ITBI menos 9, arrecadação de dívida ativa quase menos 9, IPTU menos 6, TSL menos 2 milhões e meio. E, mais ou menos, essa já foi a receita menor que nós tivemos de receita própria aí no mês de abril. Pode passar, por favor, diretor? Bom, com isso, tá, nós estamos acompanhando também, nível federal, o acompanhamento de projetos que visam a implementação de eventual receita ou de ferimento de tributo ou de ferimento de dívida no decorrer deste ano que possam, então, auxiliar e compensar essa perda, tá? Nós temos, então, um projeto de lei, o PLP 39 de 2020, que foi aprovado agora na semana passada, que ele vai fazer a compensação de receita em quatro parcelas, de maio a agosto, e isso vai nos dar um incremento de receita de 192 milhões. Diferimento da dívida, de pagamento de dívida interna, 122 milhões, dívida externa, que nós temos alguns financiamentos com CAF e BID, daria um diferimento aí na ordem de 16 milhões, isso tudo projetado para o ano. Diferimento de contribuição patronal do RPPS, 115 milhões, só que esses 115 milhões, ele ainda está condicionado à aprovação de lei municipal, porque este projeto federal, ele não é implemento automático, ele ainda requer que o município faça o seu projeto de lei a fim de propiciar esse diferimento da contribuição patronal do RPPS. Então, nós teríamos aí, um total de compensação de receita de 205 milhões, considerando o PLP 39 já aprovado, tá, mais os 12 milhões, é porque os 205 seriam os 192 do PLP já aprovado, mais 12 milhões da medida provisória 938, que ainda, aqui pela projeção, nos daria esses 12 milhões, então, 192 mais 12, nós chegaríamos no total de 205 milhões. Só que essa, esses 205 milhões, ele é apenas 27% do total da nossa perda da receita projetada lá no primeiro, no segundo slide, de menos 744 milhões. Então, repito, esses 205 milhões de incremento de receita, é apenas 27% do total da perda que nós temos projetado, de menos 744 milhões, que está lá no segundo slide. por favor, pode passar, diretor. Nós temos, então, aqui um resumo mais compactado, que é a perda da receita própria de transferências de menos 744 milhões, nós temos uma média de projeção, acho que caiu, é, voltou, voltou. Nós temos, assim, uma média, não é ainda o número definido, né, mas estamos prevendo um aumento de despesa na ordem de 99 milhões, saúde, assistência social, questões realmente ligadas ao impacto da COVID, que vão impactar ainda nos nossos cofres públicos, então, nós passaríamos para uma conta de menos 844 milhões esse ano. Aqui, depois, eu considero, então, alguns ingressos de repasse que já foram efetivados pela União e pelo Estado de 70 milhões, estou considerando depois um número positivo de 257 milhões, que são aquelas medidas da União ali, que vão postergar a despesa ou vão propiciar o diferimento ou compensação de receita, 257 mais 205, e nós chegaríamos numa insuficiência financeira gerada em 2020 de menos 311 milhões. Esse é o cenário que nós temos considerando as medidas da União, porque, senão, volto volto lá naquele subtotal de menos 844 milhões. Esse é o nosso déficit hoje projetado para 2020. O que nós temos de certo hoje, certo, certo, é os menos 844 de projeção, nós vamos chegar a um déficit de menos 844, e nós temos esse repasse pela União e pelo Estado de 70 milhões. isso nós temos como certo hoje. Então, vocês podem ver, os números realmente não são bons, né, a gente ainda depende aí do cenário nacional para conseguir esse ingresso de receita aí, seja em termos de compensação ou de ferimento ou postergação de despesas. Pode encerrar a tela, por favor, diretor, que agora eu só gostaria de passar aqui algumas medidas que a Fanda fez, ainda no sentido de março, aí, né, quando o município deu estado de calamidade, de compensação via decreto, nós fizemos algumas medidas emergenciais aí de incentivo aos contribuintes, né, então fizemos, demos início à suspensão de prazos recursais, então hoje aí por três meses até junho, os prazos recursais no âmbito da fazenda estão nós suspendemos a negativação e o protesto ao contribuinte, né, como uma medida de incentivar, não de incentivar a, e de implemento, né, mas a gente sabe que o momento hoje realmente é muito difícil, então até junho aí os contribuintes não vão sofrer esse impacto de negativação e de protesto, nós aumentamos o nosso atendimento virtual e por e-mail, ou seja, nós ampliamos o leque de atendimento remoto da Secretaria da Fazenda, implantamos mais medidas, então hoje nós estamos atendendo um número surpreendentemente maior virtualmente, né, de andas, e inclusive temos um retorno bem positivo, fizemos o diferimento do vencimento da TFLF e do ISS para autônomo, priorizamos, estamos dando priorização à análise de processos que visam as restituições, por exemplo, nós temos uma grande gama de processos aqui, que o contribuinte às vezes começa pedindo uma restituição de tributo, seja por, às vezes pagou indevidamente duas vezes, enfim, acontece alguma eventual prática de diferença em que o contribuinte tinha que receber algum retorno de recurso, né, então nós estamos priorizando essas restituições e ainda colocamos a dispensa do alvará a fim de ingresso no Simples Nacional. Uma outra medida que nós estamos fazendo agora, que inclusive saiu uma matéria agora, semana passada, e agora essa semana nós estamos dando continuidade, é que no mês de abril a Receita ofereceu um novo parcelamento para o IPTU 2020, destinado aos contribuintes que não conseguiram negociar o tributo em razão da pandemia, né, então nós identificamos alguns contribuintes, aqueles classificados como bons pagadores, que estavam somente com o IPTU de 2020 aberto, e para estes nós elaboramos uma proposta com prazos mais dilatados, onde nós estamos oferecendo um parcelamento em 36 vezes, né, isso também está dando uma repercussão grande, de modo que agora, inclusive, estamos ampliando aí agora no mês de abril, no mês de maio, replicando, informando novamente aos contribuintes que nós estendemos esse prazo de parcelamento para 36 parcelas. Eu deixo então aberto aqui alguma colocação, eu gostaria que o TED, o nosso superintendente da receita, se estiver aqui escutando, quiser fazer algum complemento aqui na fala da receita da fazenda, TED, depois nós vamos abrir aos senhores vereadores. TED, tá me escutando? Oi, boa tarde, tô sem a minha imagem aqui, mas eu já tô, o vídeo não tá entrando, teria que o host aqui da reunião me autorizar. de qualquer forma... algum complemento, TED, nas nossas ações, enfim? Sim, na verdade, rapidamente, a gente passou ali as projeções de receita, claro que os tributos em si, eles têm comportamentos diferentes, tem aqueles que já caem mais imediatamente, outros caem um pouco depois, né, a gente vai ver ali que os principais arrecadações nossas caíram foi a dívida ativa, justamente porque a gente suspendeu durante um período protesto, negativação, prorrogamos a validade das certidões negativas, então, tudo isso tem impacto muito forte na nossa cobrança, pelo menos durante alguns meses, a gente não vai tomar nenhuma dessas medidas, então, podendo reavaliar depois, então, a gente não sabe se não vai seguir assim até o final do ano, e no caso do ITBI, que também foi uma queda bem expressiva de 44%, a gente teve tanto aquele impacto dos tabelionatos que ficaram fechados ali no final de março, né, dia 20 de março foram fechados os tabelionatos, depois, em abril, eles foram reabertos ainda de forma parcial, com algumas medidas ali de horário restringido, trabalho remoto, enfim, então, a gente recuperou um pouco, mas mesmo assim, o ITBI, ele tem uma característica, né, ele é o primeiro a cair, geralmente, em momentos de crise, e ele é o último a se recuperar. Como os cartórios fecharam, parou, de um dia para o outro, nós não temos mais guias, né, como eles voltaram agora, a gente teve uma certa recuperação, mas mesmo assim, considerando o período antes da crise, que a gente arrecadava ali cerca de um milhão por dia, um milhão e quarenta por dia, para ser mais preciso, atualmente, a gente está arrecadando 590 mil, então, a gente está perdendo aí 400 mil só no ITBI por dia, né, e outro comentário muito rápido, com relação à queda do ISS, que já é, já é bem expressiva, a gente teve ali uma arrecadação no mês de abril, com queda de 23%, isso é sem considerar o Simples Nacional, né, cerca de 85% das nossas empresas, os nossos contribuintes, eles são optantes do Simples em Porto Alegre, e ao vencimento do Simples, ele foi alterado, né, os vencimentos da competência de abril, que teria que pagar agora em maio, junho e julho, esses recursos não ingressarão, então, aí são mais cerca de 15 milhões, de 13 a 15 milhões por mês, que a gente vai deixar de arrecadar nos próximos três meses, com relação a isso. E outros detalhamentos mais, mais precisos, a gente pode fazer depois, enfim, deixar a apresentação com os colegas, com os vereadores, enfim, para ter uma análise mais formalizada. Obrigada, Ted. Diretor e Presidente, ficamos à disposição dos senhores. Presidente, temos já três inscrições. Cássio, três inscrições. Já temos três inscrições aqui, Presidente. Nós temos as inscrições do vereador Felipe Camosato, do vereador Caccia Cartes, da vereadora comandante Nádia, as que nós temos até agora. Primeiro inscrito, então, é o vereador Felipe Camosato. O senhor tem três minutos, tolerância de 30 segundos, vereador. Muito obrigado, senhor presidente Pujol, também a Lisiane e o Ted. Iniciar agradecendo, primeiro a presença e também a própria executivo municipal de vocês esclarecendo essas questões tributárias e de receitas do município. Esse é um tema que está preocupando a todos nós, vereadores, há algum tempo, então, fico feliz de ter esse espaço com vocês para a gente poder compartilhar essas informações e também algumas dúvidas. Então, obrigado pela apresentação, pela disponibilidade de vocês. E minhas questões são duas questões bem pontuais e entendo que uma delas entra aí um componente que talvez a Secretaria da Fazenda não tenha como responder, mas já pode dar um norte. Primeiro delas, então, justamente esse gap de arrecadação, essa projeção do que nós temos de uma dificuldade de fechamento em 311 milhões, levando em consideração que se receba os auxílios das MPs aprovadas, dos projetos de auxílio federal, especialmente, a gente sabe que é um rombo que, obviamente, não era o que se esperava para esse ano, mas dado que acontece, nós gostaríamos de saber, eu gostaria de saber que tipo de medida a Fazenda já está sinalizando que o Executivo Municipal possa tomar para tentar fazer um equilíbrio fiscal a partir desses resultados, essa projeção de resultados tão ruins, o que está ao alcance de ser feito e que eventualmente precisará da colaboração ou não da Câmara Municipal, essa é a primeira pergunta, e a segunda, justamente, não encontrei informações e acho que seria legal ter um pouco mais de informações de qual foi o impacto fiscal das medidas de auxílio que o município lançou, e aí foram citadas algumas delas, o que isso compromete na nossa arrecadação municipal, se vocês têm essas projeções e também qual é o espaço que a gente teria para eventuais compensações àquelas atividades econômicas que tiveram aí suspensão por conta dos decretos municipais, qual é o espaço que nós teríamos para alguma compensação, qual é o cenário que se tem aí dentro das projeções, então, são essas três questões, e agradeço a atenção de vocês. Obrigado, vereador Filipe Camozato, e nós temos as seguintes inscrições pela ordem, vereador Cássia Carpes, vereadora Comandante Nádia, vereador Cássio Trojildo, vereadora Cláudia Araújo e vereador Mauro Zá. Uma palavra, então, vereador Cássia Carpes. Secretária Lisiane, boa tarde, a presença sua aqui é muito importante para que a gente possa perguntar, interagir. Irá dividir comigo esse tempo o vereador negro da nossa bancada, portanto, já fica aí, meu amigo, como colega de sobreaviso. A primeira questão, nós sabemos que, em média, os orçamentos são uma verdadeira ficção. Pergunto, dentro dessa excepcionalidade, nós teremos uma readequação do orçamento para esse ano e como se dará em uma linguagem bem simples a efetivação desse orçamento verdadeiro devido à excepcionalidade. A outra questão é saber se, ao parcelarem 36 vezes para as pessoas que não pagaram, tem pessoas, se não me engano, já estão na terceira prestação. Eu peço, será que essas pessoas também não podem ser contempladas com esse alongamento das prestações? Não seria injusto nós virmos à prefeitura compensar aqueles que não pagaram e os que estão pagando em apenas, se não me engano, 10 vezes. Então, essa é a realidade. É uma pergunta da possibilidade. Então, dentro disso, essas são as minhas perguntas, algumas já foram contempladas por meus colegas, e eu passo diretamente ao vereador Nedo, meu colega de bancada, para que ele possa completar esses três minutos. Obrigado, um abraço para a senhorita. Vereador João Carlos Nedo, então, complemento o tempo do PT. Gostaria de perguntar que a prefeitura já está gastando demais com esse assunto do COVID. Os recursos do governo federal virão recuperar um pouco essas despesas já feitas, ou seja, irá sobrar recursos para a fazenda. A segunda pergunta é a preocupação da Comissão de Finanças, que nós estamos preocupados com a transparência desses recursos federais que virão para o Estado. Nós gostaríamos que a secretaria enviasse uma prestação de contas a esta casa para nós exercermos o nosso, a nossa função fiscalizadora. São essas as duas perguntas, senhora secretária. Obrigado, vereador João Cabrinho, a próxima inscrita é a vereadora comandante Nádia. Boa tarde, presidente Pujol, quero te cumprimentar, cumprimentando, cumprimento todos os colegas, venho aqui em nome da bancada do DEM, vereador Ricardo Gomes e vereador Mendes Ribeiro, para fazer algumas perguntas, já cumprimento a secretária Elisiane e os colegas aí da secretaria da fazenda que estão fazendo todo o possível para nos abastecer de informações. As nossas perguntas são muito pontuais, nós gostaríamos de saber dos valores recebidos pelo município, se houve, por parte de pessoas físicas e CNPJs, quais são os valores que foram recebidos e a destinação desses valores? Tendo em vista que ao final do ano passado, essa é a primeira pergunta, tá secretária? Segundo, tendo em vista que no final do ano passado foi anunciado que a prefeitura municipal teria como orçamento 8 bi, a gente nota que naquela planilha ainda está faltando algum valor do orçamento total, em torno de uns 3 bilhões e meio e que não ficou muito claro para a bancada do DEM. além disso, essa é a segunda pergunta, para ver então o valor total ali, parece um valor separado, não deu para entender bem, terceira pergunta, em que foram gastos os 99 milhões da saúde por conta do COVID-19? Foi gasto em que? Respirador, em cesta básica, gostaríamos de saber esses 99 milhões aonde foram utilizados. além disso, acho que o vereador Camozato, quarta pergunta, já fez, mas gostaríamos de reforçar, a prefeitura está trabalhando em alguma ideia de recuperação econômica passada a COVID-19 para pequenos, médios e grandes empresários, como por exemplo a lei de incentivo? Quinta pergunta, gostaríamos de saber sobre a inadimplência do IPTU por mês, janeiro, fevereiro, março e abril, qual o valor por mês da inadimplência? E, a última pergunta, como ficou a questão da contestação por parte dos contribuintes que fizeram solicitações a respeito da sua reorganização do seu IPTU, se isso já foi respondido, porque nós temos visto bastante solicitação. E, além disso, convém não que foram cancelados, esses valores dos convênios cancelados foram repassados para qual rubrica que nós não vimos também. Muito obrigada. Obrigado, vereadora comandante Nádia. Temos as inscrições do vereador Castro Gil, da vereadora Cláudia Araújo, do vereador Mauro Zizacchia, do vereador Roberto Robanha e do vereador Engenheiro Comacete pela oposição. Uma palavra, então, do vereador Castro Gil. Boa tarde, colegas e colegas vereadores, boa tarde, secretária, Lisiane, Ted, demais assessores aí da fazenda. O questionamento da bancada do PTB também vem no sentido de não termos compreendido a demonstração do total das receitas previstas. As notícias e o orçamento que aprovamos no final do ano passado era um orçamento de 8 bilhões, previam um déficit de em torno de 336 milhões, portanto, uma receita estimada em torno de 7 bilhões e quase 700 milhões. E a secretária nos apresentou aqui uma receita prevista de 3 bilhões e 581 milhões. Então, como não sou um expert na área, eu não sei quais são as receitas previstas que estão faltando, mas com certeza nós estamos tratando aqui de pouco mais da metade do orçamento previsto. E, logicamente, deve haver uma explicação muito tranquila e técnica para ser desta forma. A outra questão, mas só que, logicamente, faz uma diferença muito grande, até em termos percentuais. Se nós falarmos de um déficit agora dando tudo certo, de um déficit estimado de 311 milhões, isso sobre 7,7 bilhões, tem um percentual de 4%, e sobre 3,5 tem um percentual de quase 10%. Então, claro que não deixa de ser igual um valor real e um valor absoluto que é o que precisamos abordar, mas não entendemos realmente o motivo desta apresentação vir com um valor diminuído. E, em relação a esse déficit estimado, dando tudo certo com todas as transferências do governo federal, esse déficit cheio de quase 312 milhões, se neste déficit já estão computados, ou o que já está e o que não está computado, as readequações contratuais que a prefeitura está fazendo, porque temos notícia de decreto determinando uma reavaliação de todos os contratos, então, se este déficit estimado já é um déficit com esta reavaliação, ou ainda estamos aguardando a reavaliação para realmente sabermos qual é o déficit estimado neste momento. A gente sabe que isso são estimativas, mas parabéns pelo trabalho técnico encaminhado e desenvolvido pela Secretaria Municipal da Fazenda, temos certeza que ele está muito bem alicerçado em todas as informações que temos disponíveis até o momento, e com certeza iremos superar esse momento. Obrigado, um grande abraço a todos. Obrigado, vereador Castro Gil. Próxima inscrição, temos aqui a vereadora Cláudia Araújo. Boa tarde, presidente, boa tarde, colegas vereadores, vereadoras, boa tarde, secretária Elisiane, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, TED e demais assessores. Na verdade, alguns itens eu já fui contemplada, mas como eu tinha pautado, eu vou repassar, porque depois vai fortalecendo para a hora que a senhora for nos respondendo. Com relação à transparência, que é uma preocupação muito grande que nós temos nesse momento, porque quando a gente fala em calamidade pública, é dispensado licitações, são dispensadas várias formas de compra, e isso preocupa bastante nesse momento, porque é importante essa transparência, inclusive eu protocolei nessa semana um projeto, e eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre como que estão sendo feitas as compras de matéria, material, destinação, se vai estar disponível no portal, para que a gente possa, para que todos possam fazer esse acompanhamento dos gastos e das receitas, também enviadas pelo governo federal e pelo governo estadual. Com relação, eu queria saber se existe alguma proposta de adiamento, de suspensão, eu vi que a senhora falou que nós temos um déficit muito grande já com relação aos impostos, mas eu queria que a senhora nos dissesse se tem alguma condição de se ter algum adiamento, alguma suspensão, alguma isenção temporária de alguns impostos, se tem condições de se fazer algo para ajudar essas empresas, porque todo mundo está passando por um período bem complicado, não só o governo, e se tem algum aporte para essas empresas, alguma parceria em contrapartida, assim como a gente sabe que algumas empresas vão construir um hospital em parceria, então, se tem mais algum tipo de parceria prevista para que a gente possa ter melhorias para combater esse Covid. Com relação também aos respiradores, às compras de testes e tudo mais, como que isso está sendo feito, porque essa pauta para nós é muito importante, destino, as estimativas, algum incentivo previsto também para ações de acolhimento de moradores de rua, dentro desse orçamento da fazenda, tem alguma verba destinada para esse tipo de ação, e para o pós-pandemia também queria saber se vocês já estão pensando em alguma coisa. por enquanto é isso, muito obrigada. Obrigado, vereadora Cláudia Araújo, próximo inscrito é o vereador Mauro Zaque. Vereador Mauro Zaque. Não estamos lhe ouvindo, vereador, não estamos conseguindo lhe ouvir. Está ouvindo? Agora sim, vereador, agora estamos lhe ouvindo. Ah, era aquele meu... Por favor. Boa tarde, secretário. Eu sei que tu não... estás com o microfone fechado, mas é uma satisfação. Eu quero me apresentar, eu sou o vereador Mauro Zaque, aquele que entrou como ação popular sobre aquele ofício do dia 17 de abril que previu a suspensão do pagamento das créditos. Muito prazer, secretário, espero que a senhora acate a decisão judicial e mantenha o pagamento das nossas tão necessárias, importantes créditos comunitárias e que aquelas escolas possam se manter e cumprir e integressar aos programas do governo federal dos seus servidores. Infelizmente, centenas de pessoas foram pra frente da prefeitura por aquele ato impensado, ainda bem que a justiça nos retomou e garantiu o pagamento dos repassos para aquelas créditos. Segunda questão, secretário, eu queria dizer que olhando aqui o portal Transparência, eu percebo que a arrecadação do primeiro quadrimestre ela foi significativa em relação ao ano passado, nós temos uma arrecadação do primeiro quadrimestre de 2.270, 254 no ano passado e esse ano de 2.528, 249 e uma despesa de 1.792. Então, teríamos aí um superávit de 735 milhões, quer dizer que o quadrimestre se manteve ainda positivo em receita crescente e despesa. São dados que eu tenho aqui do portal Transparência. Eu propus, secretária, diante dos meses que virão pela frente, que serão os mais impactantes do ponto de vista da receita e embora o governo federal já tenha de certa forma amparado o município, mas ainda insuficiente para que possa equilibrar a despesa e receita do ano de 2020, eu fiz uma proposição que teve um eco muito positivo sobre muitos funcionários da fazenda, que seria a possibilidade da fazenda usar recursos de fundos que são verbas já destinadas, vinculadas a programas e políticas públicas, mas de certa forma poderiam contribuir nesse momento que é o mais complicado e mais difícil que é caixa para a senhora, imagino que a senhora terá problema de caixa nos próximos meses, então foi uma proposição que eu achei que poderia contribuir porque São Paulo já fez, São Paulo já aprovou, houve uma aprovação unânime na Câmara e entendimento que todos na casa e do executivo já deixam ao prefeito a mobilidade necessária para que ele possa ter caixa. Eu estou falando de 565 deixa eu só conferir o dado certinho mas são 565 milhões eu acho secretária de caixa 565 milhões 518 que a senhora tem em conta saldo bancário eu acho que é diante dos municípios das dificuldades que nós teremos nós não emitimos dinheiro teremos dificuldade de alavancar recursos nesse momento acho que o governo federal ainda tem que contribuir muito mais com os municípios para que a gente possa enfrentar esse período eu estou dizendo uma quarentena que já entra na décima semana especialistas falam em 13 semanas a 20 semanas para que esse ciclo se infeste então pode ser que nós iremos aí no isolamento um pouco maior até fechar as três semanas que completaria o mês de maio e depois um isolamento inferior nas próximas semanas que significa que isso vai impactar muito uma cidade que depende de comércio que depende de serviços e que tem sobretudo um bom percentual da sua arrecadação ISS que seria o grosso nesse momento então eu quero aqui finalizar dizendo algumas coisas primeiro finalizar que o primeiro quadrimestre foi muito positivo está aí no portal transparência segundo continua aqui parceiro na construção de que a gente tem que pressionar o governo federal para que venha aportar recursos para os municípios e terceiro me pergunto quando o governo através do seu líder que se posicionou contra a possibilidade do uso dos fundos essa hora ter 565 milhões em caixa é uma decisão de governo já ou foi apenas porque é uma proposta desse vereador porque mesmo que venha do executivo que a gente possa discutir a consonselhabilidade imagino que esses recursos devam estar à disposição do prefeito da fazenda do município assim como o São Paulo já fez que é do mesmo partido do governo do prefeito Marquesan mas no sentido que possa ter mais mobilidade de recursos para enfrentar essa crise no mais ele deseja sorte e sabedoria porque iremos precisar muito debate muita discussão no sentido que a gente venha enfrentar essa crise que a gente possa manter os serviços especialmente saúde assistência social nesse momento muito ativos que nós possamos manter os nossos servidores sendo remunerados e que nós possamos como já manifestado por outros colegas poder propor políticas que impulsionem que ativem a nossa economia local não só apenas garantindo receita para o município mas sobretudo garantindo empregos e a sobrevivência das nossas empresas aqui da cidade então sorte sabedoria e conte conosco mesmo com às vezes as críticas duras mas isso faz parte do processo mas o que todos nós queremos é o melhor para a cidade e a senhora pode contar com a bancada do PDT vereador Marcio Pizzeri e vereador João estava conversando com a secretária Lisiane até já me passei antes de iniciar ela preferia já começar a responder por blocos os vereadores se for possível a fala dela é bastante técnica as perguntas dos vereadores também bastante técnica para que ela possa começar a responder para ficar mais fácil os vereadores de conseguir responder a todos os vereadores até agora já falaram seis vereadores então poderia ser por blocos ela responderia as perguntas dos seis e posteriormente depois os vereadores responderia novamente cada por bloco se for possível o presidente muito obrigado era isso a pergunta a questão de ordem de boa excelência é mais um requerimento que uma questão de ordem e é pertinente diz respeito a ordem das nossas atividades e na verdade o empenário é superando acho até que se nós houvesse combinado anteriormente não teria a menor dificuldade de se debater desse pedido mas já que não ocorreu eu consulto a concordância de que a gente determine um parcelamento das respostas o que seria pertinente à medida do que eu confio de seis perguntas ou melhor seis turnos de perguntas muito bem colocadas e se houver concordância a gente ofereceria dez minutos aí para a nossa secretária ou a sua equipe responder essas perguntas depois nós retornaríamos e ele levanta até o final dessa hora ouvindo meia dúvida de perguntas e oferecendo dez minutos para a resposta e não os vídeos que normalmente foram oferecidos agora tudo depende da concordância dos colegas do plenário nós não vemos nenhum obstáculo legal para que isso ocorra porque a soberania do plenário é absoluta sobre a concordância nós interrompemos agora e passaremos retornaremos a palavra do secretário municipal da fazenda para que em dez minutos ela possa pelo menos de forma objetiva se manifestar pelas perguntas já formuladas com o plenário a decisão não há manifestações senhor presidente diretor Roberto Rubaina pede a palavra não, eu acho que eu estou eu não sei eu acho que tem muito poucos inscritos eu sei que eu estou inscrito eu gostaria de ter de ser de entrar nas perguntas quantos tem inscrito mais nós temos mais três inscritos tem mais um inscrito você tem mais três inscrições mais três se faz três inscrições passa para o secretário entendi que essa é a minha solicitação se complete as três inscrições que já foram escritas imediatamente se passa para o secretário pode ver se concordar cumpra-se tem objetivamente o silêncio geral e a proposta do vereador Rubano concordo com a proposta do vereador Rubano se houver concordância cumpra-se cumpra-se determina solicito ao coordenador dos trabalhos aos diretores administrativos que dê essa nova ordem vereador Mauro João eu não quero criar tem três inscritos por enquanto os vereadores vão começar a escrever conforme vão falando Rubano vai ter 20 inscrições todo mundo vai escrever mas não tem problema o dia que o Rubano concordar com alguma coisa termina o convite 19 o secretário pode responder no final já que o Rubano acha melhor assim se houver um debate entre os colegas a respeito do conselhamento do processo eu vou tornar o requerimento de vossa excelência e não eu vou determinar que seja prossiga como havia se estabelecido no começo senão não vão perder mais tempo decidindo se não vão fazer ou deixar de fazer do que provavelmente se tivéssemos continuado já teríamos ouvido mais um ou dois companheiros até o presente com o mesmo silêncio geral determino espaço de 10 minutos para a senhora secretária queira determinar e responder essas perguntas que já foram questionadas pelos seus colegas que se manifestaram os demais na ordem da sequência terão oportunidade igual a que está sendo convenido neste momento com a palavra a senhora secretária bom vamos lá então eu tentei agrupar algumas questões algumas perguntas são muitas vamos começar então boa tarde vereador com o vereador dando início aqui as respostas bom o vereador fez aqui alguns questionamentos como medida vem a tomar a colaboração colaboração da câmara nos projetos e impacto das compensações aqui então assim medidas elaboradas pela fazenda nós já apresentamos que foram aquelas medidas que eu passei ali antes no início que é o diferimento dos tributos o não protesto das não negativação no momento então foram oito medidas parcelamento de 36 parcelas do IPTU deixa eu ver o que mais aqui eu posso depois até projetar a tela tá mas foram oito medidas que nós fizemos o diferimento do TFL dá em torno de menos 430 milhões 430 mil mês desculpa 430 mil mês isso já é uma menos receita por enquanto né mesa na mesa aí essa é uma das medidas que nós implementamos beneficia mais ou menos 15 mil contribuintes negativação suspensa enfim já apresentamos as medidas tá colaboração da câmara de vereadores sim vamos precisar com certeza vamos precisar né nós temos por exemplo o diferimento do pagamento da cota patronal da RPPS como eu expus na apresentação ao que tudo indica não é auto aplicável o município teria que aprovar o projeto de lei na câmara né esse é um dos exemplos que eu trago aqui então com certeza iremos precisar da contribuição dos senhores né a título de colaboração aí no nosso incremento de receita esse ano é impacto das compensações nós temos hoje eu trouxe a a perda da receita na ordem de menos 20% perda absoluta né e o impacto das medidas compensatórias aqui nós temos no caso o benefício né nós não temos o impacto nós temos o benefício aos contribuintes por exemplo 15 mil contribuintes estão sendo beneficiados pelo diferimento da TFL né então assim essas são algumas medidas que estão trazendo a contribuição aos contribuintes quantos negativados que estão sendo beneficiados então assim nós temos projetado o que o número de contribuintes né que estão sendo sim beneficiados com as nossas medidas hoje é bem passando aqui para a questão do cassiar eu já eu vou indo tá porque realmente foram bastante perguntas aqui então eu vou indo depois a gente pode voltar em algum momento tá é nós ofertamos né aqueles que não conseguiram pagar o exercício de 2020 vereadora assim ao parcelar ao propor o parcelamento em 36 parcelas que foi uma das questões ali que o senhor levantou se não seria talvez um exagero enfim ou propiciando aqueles que não pagam né entendemos que nesse momento seria uma medida producente porque nós estamos apenas propondo esse parcelamento para o exercício 2020 então assim o mal pagador ele ele está apartado dessa dessa proposta que a Secretaria da Fazenda fez quanto a peça de ficção orçamentária e readequação do orçamento tá bem a diferença ali que o senhor levantou aqui né nós tínhamos lá e até foi uma pergunta da Nádia também da vereadora Nádia a mesma pergunta né nós trouxemos aqui o impacto de algumas receitas né então assim não é nós não estamos trazendo o impacto do orçamento né nós estamos trazendo aquelas receitas que estão sendo afetadas pela covid então há uma diferença de orçamento uma coisa é orçamento outra coisa são as receitas que nós realmente já entendemos que estão sendo impactadas então são coisas distintas o que a gente trouxe aqui hoje abriu os números é o impacto dessas receitas tá diferente da peça orçamentária então acho que sim passamos aqui então a resposta do vereador Cassiá né com certeza essas medidas vão precisar de uma readequação orçamentária claro à medida que nós temos um incremento de despesa por exemplo na saúde e que não estavam previstas na peça orçamentária sim nós vamos ter que readequar a peça orçamentária né isso vai ser encaminhado no decorrer posteriormente vamos ver aqui João Carlos Nede o vereador sobra de recursos federal né na realidade o vereador Nede aqui colocou uma questão que nós teríamos uma sobra de recursos financeiros porque estaríamos recebendo se bem entendi vereador na sua colocação recurso federal na realidade mesmo recebendo né um incremento de receita no âmbito nacional no âmbito estadual pela projeção nós não estaremos não fecharemos o ano com sobra nós fecharemos com menos 744 milhões ou com menos 331 depende do que nós viermos a receber de receita ainda de transferência então assim não há sobra de recursos não vai haver sobra de recursos pelo contrário nós temos que buscar esse incremento de receita e diminuição de despesa segunda pergunta do vereador João Carlos Nede sobre prestação de contas para a Câmara sim acho que o governo está claro que há um avalanche de informações né mas acredito que o governo sempre esteve preocupado com isso na questão da transparência por isso está cada vez mais incrementando e fazendo incrementos no site a fim de realmente passar isso para os senhores e para a sociedade para os contribuintes para os porto-alegrenses então com certeza haverá essa prestação de contas não tenho dúvida disso né é uma questão apenas de organização interna e se não foi feito com certeza o governo vai encaminhar comandante Nádia vamos ver aqui a comandante Nádia encaminhou muitas perguntas deixa eu só relacionar aqui um minuto por favor aqui deixa eu pegar aqui as perguntas da vereadora bom sobre CNPJ e pessoas físicas né se nós recebemos o quanto nós já recebemos de doação de alguns CNPJs né nós não temos separado de imediato por pessoa física e PJ mas assim quanto ao ISS tá nós arrecadamos 335 milhões mas hoje nós temos arrecadado com relação ao ISS 335 milhões mais de 90% são empresas essa é a nossa arrecadação hoje de ISS IPTU arrecadamos 284 milhões 36% desses 284 milhões vem de imóveis comerciais o restante de terrenos residenciais vamos ver o que mais o orçamento eu já respondi na outra pergunta né que era a mesma pergunta sua os 99 milhões vereadora os 99 milhões de despesas da saúde eles não são somente da saúde tá é uma projeção do que nós vamos enfrentar pela frente de despesa por enquanto por enquanto nós temos incremento de despesa com relação ao COVID na área da saúde em termos de 7 milhões apenas então esse é o executado então assim 99 é a projeção de todo ano para todo todas as áreas da prefeitura assistência social segurança não seria só na ordem da saúde essa despesa de 99 milhões e por enquanto nós temos executado 7 milhões na área da saúde tá então essa é a despesa a mais na área da saúde que nós temos executado por enquanto vamos ver o que mais os convênios cancelados né se isso iria para algum outro tipo seria redirecionado esse recurso dos convênios que foram cancelados eu não poderia responder isso no momento por quê primeiro porque alguns foram cancelados mas estão ainda sob decisão judicial estão sob júdice né até nós temos uma própria ação aí movida pelo vereador enfim né então nós não poderíamos responder isso hoje né porque nós não sabemos ainda se realmente esses convênios por exemplo na área da educação eles vão ser efetivamente cancelados ou se nós vamos ter que cumprir decisão judicial decisão judicial se cumpre né então assim tenho comigo que decisão judicial cumpre-se então assim é uma decisão do governo né não é a secretaria da fazenda que vai cumprir ou não a decisão judicial né a decisão judicial é procuradoria do município envolve uma questão jurídica a ser analisada né depois de analisada a questão jurídica prazos recursais né junto ao poder judiciário então o governo vai encaminhar o assunto né sobre essa questão dos convênios aí que foram cancelados então eu deixo de responder essa pergunta porque é uma pergunta ainda que está sobre análise não poderia responder no momento a lei de incentivo o que que eu o que que eu poderia falar hoje sobre essas questões de isenção e lei de incentivo né nós fizemos um refis de ISS em 2015 e em 2017 tá ou seja a secretaria da fazenda vem fazendo propostas né de encaminhamento através de refis então neste ano que é um ano que nós temos restrições eleitorais em que pese um estado de calamidade decretado nós temos que observar as limitações eleitorais para programas e benefícios de isenção então neste ano por exemplo acho que seria um risco legal que teria que ser analisado né sobre eventual proposta de incentivo ou isenção tem essa questão jurídica ser analisada e ser vencida primeiramente né então assim não há por enquanto uma proposta de um refis ou de isenção ou de incentivo além dos programas que a secretaria da fazenda já propôs no momento então assim além disso o que eu poderia colocar os programas de incentivo e de isenção hoje 85% dos contribuintes de ISS por exemplo eles são optantes pelo Simples Nacional né eles já estão com ISS suspensos por três meses vereadora né então assim só voltam a pagar em agosto 85% inscritos no Simples Nacional já estão com ISS suspenso e só voltam a pagar em agosto tá esse é um caso que nós temos IPTU a inadimplência aqui em Porto Alegre ela não é ela a inadimplência ela está baixa ela é a menor do país e a carteira de parcelamento nossa do IPTU hoje ela é alta né ela é muito alta então nós temos um parcelamento alto é então assim é tudo isso deve ser levado em consideração na hora de propor algum exercício algum critério aí de isenção o refis talvez faria sentido o ano que vem né esse ano esse ano tem todas essas questões legais aí que devem ser revisitadas antes da propositura de um incentivo bem acho que da vereadora Nádia então nós passamos agora vamos para vereador Cássio bom a questão do orçamento vereador boa tarde vereador Cássio a questão do orçamento ali já já respondi né nós trouxemos aqui realmente as receitas que estão sendo impactadas pela covid tá é deixa eu só pegar aqui as suas perguntas né o senhor pergunta aqui também o que já está contratualizado né na redução dos contratos se nós se nós já abordamos aqui na nossa apresentação os números de redução né de despesa sim nós abordamos né nós temos ali acho que na nossa última tela ali uma projeção de redução dos contratos em torno de 88 milhões né isso é o que nós temos já previsto até até junho né de projeção de redução de contratos né depois de junho estamos já fazendo uma outra projeção dando continuidade semanal aí o nosso trabalho de acompanhamento de redução de despesa então sim já está ali computado né a nossa redução contratual nessa apresentação que nós fizemos agora vereadora Cláudia Araújo né vereadora Cláudia boa tarde eu estou seguindo depois podemos novamente aí a critério do presidente retornar em algum ponto vereadora Cláudia a vereadora também abordou a questão da transparência né questão de estar disponível as compras como que estão sendo hoje como que está sendo hoje realizada a maioria das nossas compras né com relação às despesas da Covid a vereadora também colocou aqui sobre abordou a questão de isenção né e dos incentivos bom a questão da transparência vereadora voltando né já tinha respondido ali a questão sim o governo ele vai enfrentar e está já de uma certa forma dando transparência aos atos acho que vocês devem estar acompanhando também na mídia né todas as nossas ações tanto na ordem de receita como na ordem de despesa né isso deve ser adaptado e incrementado cada dia mais pelo site nosso a questão de um possível de uma possível isenção respondi para a vereadora Nádia né acho que a fazenda já encaminhou suas propostas visando aí uma uma proposta de menos impacto hoje ao contribuinte né e isenção já temos já 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 está já estamos trabalhando nível nacional aí com essa redução de menos 14 milhões né de diferimento de ISS então não cabe mais uma nova proposta de isenção até porque tem todos os prazos legais sobre o ISS né então é isso já foi prorrogado autônomos já prorrogamos também e os demais vereadora iriam pagar na medida do seu faturamento né tirando o o faturamento do ISS do Simples Nacional que já está diferido tirando o ISS dos autônomos que já está diferido é os demais eles pagam a medida do seu faturamento então a gente não 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 por exemplo na ordem do ISS né um projeto de isenção passando agora para vereador Mauro Zacher vereador deixa eu só pegar suas perguntas aqui o senhor abordou aqui a questão então do parecer judicial né vereador das creches se a secretaria da fazenda vem a acatar a decisão né como eu disse não cabe a secretaria da fazenda né e decisão judicial é decisão judicial né é acho que quando ela esgota os seus recursos ela tem que ser cumprida então assim cabe uma análise jurídica da procuradoria e no momento oportuno essa decisão virá aqui para a secretaria da fazenda que ou paga a despesa ou não paga a despesa né então assim isso não é uma não é um assunto que está ele afeta todo o município mas não é uma decisão isolada da secretaria da fazenda né sobre o superávit que a senhora abordou que antes da crise ali a gente tinha um superávit sim nós tínhamos sim então tanto que antes da crise né até março até o dia ali que foi decretado a calamidade né o decreto de calamidade nós vínhamos inclusive com com um incremento na receita até é uma ruptura é uma curva né até o dia 17 20 de março nós estávamos inclusive com uma receita ascendente maior do que a projetada então sim nós nós estávamos realmente com superávit o resultado de de janeiro a março vereador para o senhor ter uma ideia nós estávamos com 95 milhões em termos de arrecadação aqui no município de transferências e de de arrecadação própria né nós estávamos numa curva ascendente e depois realmente na semana seguinte né desacelerou completamente né a gente podemos depois num outro momento fazer essa abordagem sobre a questão dos fundos vereador que o senhor colocou ali o que 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 nós temos na questão de fundos nós temos uma lei complementar federal que foi aprovada que ela possibilitou essa essa transferência de recursos de fundos apenas apenas na ordem da saúde tá apenas para receitas da saúde então obedecendo a legislação é isso que nós temos hoje a nossa gestão ela sempre foi contrária a usar recursos de fundo em desconformidade com a sua destinação né tanto que em 2017 quando chegamos aqui encontramos em torno de 250 milhões né de receitas de fundos em que o tesouro então devia esse valor aos fundos né porque foram recursos que foram utilizados né sem a destinação talvez aí correta então qual foi a primeira a primeira ação aí do governo desde então e a gente tem respeitado muito né esse comando e respeitado as legislações vigentes dos fundos né é usar conforme a destinação né mesmo num estado de calamidade eu isso é uma até digo que é não não é pessoal mas a fim de dar cumprimento à legislação a gente realmente não não utiliza em desvio da destinação que está na lei e para fazer isso a gente teria que alterar cada lei de fundo né cada lei de fundo que queira fazer essa transposição de recursos tem que ser alterada lá na destinação então assim nós não 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 faremos essa 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 utilização de recursos do fundo faremos o que está autorizado pela legislação em cumprimento à legislação hoje nós temos essa lei federal que possibilita somente o a interface desses recursos no âmbito da saúde isso sim é possível né então receitas no âmbito da saúde elas podem ser repactuadas né desde que justificadas em razão da da pandemia do covid nós então assim vereador espero ter respondido né esses 565 milhões realmente estão esses 565 milhões né nós temos mais de estamos fazendo um grande esforço mas lamentavelmente o seu tempo está estou encerrando nosso vereador eu agradeço para dar oportunidade que ocorra outra série de perguntas e logo após resposta da sua parte tá bom eu solicito ao nosso coordenador que reassuma o comando do trabalho que de imediato chame os próximos inscritos nós levaremos agora até o final acredito que vai ter mais um meia dúzia já pergunto favorecido porque tem muita coisa que já foram encaminhadas a resposta se não for inteiramente satisfatória é o momento de esclarecer doutor nos acordos assuma o voto temos três inscrições presidente pela ordem vereador engenheiro com maceto pela oposição vereadora Luz Sprenger pelo MDB e o vereador Mauro Pinheiro então para a palavra vereador engenheiro com maceto aí o vereador Claudio Janta também está se inscrevendo outra pergunta não há outras inscrições se não houver outras inscrições eu antecipo a ouvida da oposição e do governo para esse período agora se houver eu tenho que garantir que no mínimo seis bancadas possam se manifestar agora se ainda não se manifestar possamos as três primeiras então pela ordem vereador engenheiro com maceto alô ah desculpe 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 o Robain está antes o Robain não antes não é antes ele estava no lote anterior aqui só que eu achei que ia cortar lá mas não cortou realmente o vereador Robain desculpe eu estava eu estava dando um jeito de protestar aqui obrigado obrigado Luiz Afonso bem a secretária foi interrompida num momento importante da resposta na verdade ela estava respondendo a uma das indagações que eu acredito que foi a na verdade foi a mais importante foi a intervenção do do representante do PDT o vereador Mauro Zacher que apontou de modo muito apropriado um tema que ele já havia colocado na semana passada o líder do governo Mauro Pinheiro que realmente tem se demonstrado muito incapaz de receber propostas e críticas porque não dialoga com a Câmara talvez seguindo a própria orientação do governo não sei porque ele tem esse tipo de impaciência mas ele foi um dos que atacou de modo muito forte a proposta do Mauro Zacher e a proposta do Mauro Zacher de utilização dos fundos me parece uma proposta muito importante e a secretária estava justamente colocando que se pode utilizar uma receita importante que tem em caixa para a área da saúde e é disso que se trata em primeiro lugar é disso que se trata o grande desafio que está posto é fazer uma intervenção pesada na área da saúde se nós compararmos Porto Alegre com outras capitais felizmente Porto Alegre está numa situação melhor mas está numa dinâmica que também é a dinâmica geral da crise que leva a uma situação de grave risco e em primeiro lugar os que mais tem se arriscado são os profissionais da saúde infelizmente nós temos recebido muitíssimas denúncias de que os profissionais da saúde não estão sendo protegidos como devem os profissionais dos postos de saúde os profissionais do nosso HPS nós recebemos inúmeras notícias de que os EPIs não estão sendo fornecidos então é preciso uma intervenção pesada na área da saúde em primeiro lugar protegendo os trabalhadores que protegem a população para que nós não tenhamos a situação em Porto Alegre que nós como nós estamos vendo em Manaus como nós estamos vendo em outras capitais como nós estamos vendo no mundo inteiro onde 10% dos contaminados no mundo são os trabalhadores da saúde por denúncia da OMS a OMS que fez essa denúncia que não estão com os equipamentos de proteção adequados e aqui em Porto Alegre ocorre isso assim como está nos faltando e vai nos faltar se nós não tivermos uma intervenção pesada profissionais da área da saúde não só por uma política responsável do governo de demissão no INESF mas também por não contratar aqueles trabalhadores que foram concursados no concurso de técnicos dos concursos de enfermagem que podem já estar trabalhando e ainda não foram chamados eu creio que é preciso portanto ter uma política pesada na área da saúde os fundos ajudam e a intervenção do Mauro Zacher na minha opinião foi confirmada pela secretária que se pode utilizar esses recursos são recursos importantes são recursos superiores ao déficit que a prefeitura vai ter e eu quero chamar atenção para uma outra para um outro ponto que é também aumentar na área da assistência porque a área da assistência está ligada com a saúde e é importante para que se possa de fato ter uma resposta capaz de garantir o isolamento social e alguns vereadores acham que não vai necessitar num tipo de divisão absolutamente sem nenhuma correspondência com a ciência com todos os alertas que vem sendo feita por especialistas alguns vereadores acham que não não tem nenhum problema não precisa quarentena não precisa isolamento o que é uma posição irresponsável mas nós o que sabemos é que sim vai ser necessário ainda ter um período longo de quarentena mas para que isso possa ocorrer é preciso ter uma política eficaz de assistência e de atendimento dos pequenos por isso que a assistência social sim deve ser reforçada e também os pequenos empresários também os trabalhadores autônomos nesse sentido eu creio que não é só um problema a prefeitura e no caso a própria secretaria da fazenda ela não pode se limitar simplesmente a ter uma atitude contadora a contabilidade não é o suficiente é preciso ter uma atitude política o prefeito marquesan é quem mais tem condições de utilizar hoje em dia a mídia é o que tem condições de ter uma posição política influente no congresso nacional porque ele é prefeito da cidade ele tem essa obrigação de defender os interesses do conjunto da cidade e eu creio que desse ponto de vista é muito importante e nisso nós nos somamos nós defendemos a unidade de toda a cidade nesse sentido que é a defesa de que o congresso nacional garanta maiores recursos para as cidades para as cidades em geral e para Porto Alegre em particular porque nacionalmente se o município não pode o município tem limites de endividamento público não é a mesma situação na esfera federal na esfera federal há possibilidade de aumento do déficit há possibilidade de que o déficit público seja aumentado não tem hoje nenhum economista que conteste isso o que o município não pode fazer no plano federal se pode portanto eu creio que o prefeito da cidade em nome dos Porto Alegre deve fazer uma pressão sobre o governo federal e sobre o congresso nacional para que haja uma situação de fato de benefícios para a cidade para que Porto Alegre seja compensada assim como outras cidades do país muito obrigado agradeço a colaboração do colega a palavra que o próximo orador inscrito é o vereador engenheiro com acerto vereador com acerto você dispõe do tempo regimental de 3 minutos mais 30 segundos se necessário for para a sua conclusão só um registro presidente obrigado seu presidente só um registro vereador como o vereador Adelice se inscreveu mais adiante então para dar cumprimento àquela ideia do presidente de deixar a oposição o senhor fala pelo PT o senhor está com a palavra pelo PT obrigado quero cumprimentar o presidente cumprimento todos os colegas vereadores cumprimentar a secretária municipal da fazenda Lisiane e sua equipe e trazer aqui alguns questionamentos o primeiro deles Lisiane que você aponta que tem 90 e poucos milhões de acréscimo para o combate do coronavírus e que foram gastos oito e poucos até o momento bom nós estamos todos os 36 vereadores sedentos ou preocupados querendo saber qual é o plano de combate ao coronavírus e onde estão sendo aplicados estes recursos como já falou os meus colegas que antecederam bom nós recebemos sim denúncias que falta equipamentos de proteção e aí os profissionais da saúde todos nós lembramos deles assim como outros profissionais então nós gostaríamos de ver o plano primeiro do investimento no combate ao coronavírus em Porto Alegre detalhado nós não conseguimos até o momento talvez a senhora vai dizer isso é do secretário da saúde trazer bom mas se a senhora está trazendo os números isso tem que estar direcionado a uma programação secretário da saúde veio mas também não veio lá no início já fazem uns 20 dias acredito ah mas não detalhou isso nós precisamos que isso esteja detalhado até mesmo para ajudar no sentido olha bom precisamos calibrar aqui a legislação refazer orçamento enfim primeiro ponto segundo a Câmara destinou 10 milhões para o combate no coronavírus e eu não vi isso na sua exposição ah onde que entrou isso na receita ah pelo menos teria que aparecer como uma rúbrica específica ali ao mesmo tempo ah gostaria de dizer o seguinte a senhora está dizendo que tem aí vai ter esse déficit esse déficit todo em função do corona mas ao mesmo tempo o governo determinou via decretos a suspensão de um conjunto de pagamentos e um conjunto de rompimentos de contratos ah bom ah qual é o valor da suspensão desses contratos e aonde que foi esse recurso da suspensão dos contratos e tem este aqui das escolas infantis e das entidades de assistência que já está claro tem três decisões tomada duas da câmara e uma da justiça de mandar pagar as escolas infantis aprovamos um projeto de autoria aí da bancada do PTB para pagar o mês de abril bom e nós aprovamos um decreto legislativo anulando os decretos do prefeito que tem validade então eu queria saber se a senhora já recebeu essa informação oficial para retomar estes pagamentos e aplicar isso dentro do orçamento como gastos necessários bom também gostaria de perguntar a senhora a senhora dos fundos nós gostaríamos de ver da fazenda um plano de recuperação financeira do município e não só o manejo dos tributos no sentido de bom parcela aqui parcela lá não mas qual é o plano de recuperação que nós podemos fazer para Porto Alegre e aí sim entre eles há que se possa utilizar os recursos dos fundos dentro de um plano de investimento de fomento de organização e não só na linha das isenções aí dou um exemplo aqui na cultura nós temos três fundos Fund Cultura Fund Pro Arte e Fund Pac Bom esse dinheiro está lá destinado para se repassar aos produtores culturais e tudo isso foi suspenso será que os mais de 100 mil produtores culturais que tem em Porto Alegre não poderiam estar recebendo incentivos da prefeitura e continuar produzindo porque um escritor escreve isolado um produtor de escultor produz isolado e essas pessoas estão tendo dificuldade estou dando esse exemplo do segmento da cultura mas nós poderíamos pegar vários outros segmentos com a utilização desses recursos dos fundos como foi dito aqui os fundos estão lá para ser utilizados nos fundos nós até propusemos o Mauro Pinheiro até propôs semana passada que se desse autorização para o governo para poder utilizar em qualquer lugar então isso não vimos ainda então para mais 30 segundos muito obrigado para concluir eu tenho uma sugestão aqui para a senhora especificamente do ITBI o ITBI ele é pautado numa avaliação que a Secretaria da Fazenda faz e muitos dessas avaliações venceram agora e a Secretaria da Fazenda não está mais fazendo avaliações nesse período portanto as pessoas têm o interesse de continuar com o processo do ITBI mas tem que esperar uma nova avaliação sugestão que eu faço para a senhora é que aquelas avaliações da Secretaria fossem revalidadas por mais seis meses ou até o fim da pandemia para que esses processos possam continuar essa sugestão específica relacionada ao ITBI que temos recebido várias pedidos vê com a Fazenda se não dá para verificar isso então em primeira mão para a senhora poder levar e tratar isso também nosso agradecimento aqui em nome da oposição que gostaríamos de ver um plano de recuperação financeira da cidade de Porto Alegre e não só as isenções tributárias muito obrigado Próximo orador inscrito Próximo orador inscrito presidente é a vereadora Lourdes Sprenger Uma palavra a vereadora Lourdes Sprenger Boa tarde presidente vereadoras vereadores secretária Eliseane e assessores já fui contemplada com várias perguntas que acabam sendo semelhantes mas eu vou reforçar o que temos interesse também em saber que é a nossa contenção de gastos da Câmara que resultou em um repasse de 10 milhões de reais qual a rubrica ou aonde será aplicado esses recursos um relatório que mesmo nós tendo várias informações no site mas um relatório mais resumido semelhante ao do Estado elaborado pela Secretaria da Fazenda sobre as ações deste período do COVID já foi também perguntado as ações futuras que estão sendo planejado diante deste quadro que seria esse plano que acabou de falar nosso colega vereador com o Maceto também concordo os auxílios os repassos federais estaduais estão vindo normalmente para a Prefeitura e quais assim o que já está previsto de medidas futuras deste grande auxílio federal que virá para os Estados então diante destas perguntas e de outras que já me sinto contempladas e no meu nome e nome do vereador sequim que é o presidente da Comissão de Finanças é isso que gostaríamos de saber obrigado pela ordem o próximo orador inscrito é quem comandante é o vereador Mauro Pinheiro vereador Mauro Pinheiro com silêncio tem a palavra só o registro vereador Mauro o senhor vai falar pelo PL ou o governo só por gentileza pelo registro falo pelo PL doutor vereador Mauro Pinheiro pelo PL presidente Pujol demais vereadores secretária Lisiana Lisiane Ted os servidores da fazenda que nos acompanham acho que a explicação da da secretária Lisiane foi muito pertinente explicou com bastante clareza a situação financeira do município e também quero também parabenizar o trabalho que ela tem feito sei da da dificuldade do trabalho assumir num momento de crise como a Lisiane assumiu então tem saído muito bem a secretária Lisiane apesar da dificuldade do momento quero dizer aos vereadores aí que os vereadores me acusam e acusam o governo vereador Robaina de falta de diálogo depois que começou a pandemia em plena crise nós já tivemos o secretário de saúde conversando com os vereadores secretário secretário Bruno que é o secretário que coordena a crise secretário Adriano da ESMED e hoje nós temos a secretária municipal da fazenda Lisiane já são pelo menos quatro secretários que tiveram na câmara de vereadores através do sistema para conversar explicar as ações do governo a dificuldade que se tem é que tem alguns vereadores que querem fazer a gestão do município estão confundindo as suas funções a função do vereador é legislar é fiscalizar e não fazer projetos de lei sobre a gestão de como o município tem que gerir os recursos se pode dizendo o que que o prefeito o que o executivo tem que fazer as pessoas tem que se colocar na sua função eu acho que é bacana os vereadores quererem discutir dialogar com o município dar sugestões para o município mas cada um tem que cumprir com a sua função constitucional também quero dizer que o vereador Maurizani pode ficar tranquilo a secretária Lisiane conhece os vereadores tem certeza que o senhor tem ações muito mais importantes do que essa ação que o senhor fez a respeito das escolas convenhadas então todo mundo já lhe conhece pelo seu trabalho pelas suas ações e quanto ao fundo vereador aos fundos o senhor conhece bem os fundos porque o senhor era o líder do governo Fortunati e no final de 2016 2017 quando esse governo assumiu os fundos tinham sido raspados pelo tesouro os senhores retiraram todos os recursos dos fundos para pagar outras contas que não dos fundos então o senhor sabe bem como utilizar os recursos dos fundos só não fez um projeto de lei quando o senhor era o líder do governo o senhor deveria ter feito um projeto dizendo que ia retirar os fundos como retiraram do governo sacar todos os recursos dos fundos o senhor como líder do governo do governo do Fortunati utilizar os fundos sem nenhum projeto de lei porque o senhor quando era líder do governo não fez um projeto para retirar os fundos vereador agora que o senhor agora que o senhor é da oposição o senhor quer fazer um projeto para o governo o senhor não fez quando era líder do governo do seu governo do seu partido do prefeito Fortunati então vamos devagar como diz uma amiga dele o andouro é de barro vai quebrar vamos devagar vereador todo mundo sabe que o senhor fez uma ação na justiça agora o senhor só fala nisso o senhor de ação o senhor não entende bem né vereador mas parabéns secretário Lisiane parabéns pelo seu trabalho que assumiu num momento difícil está fazendo um excelente trabalho está mostrando com muita competência as questões do município o que está sendo feito deixando bastante claro e eu quero mais uma vez me colocar vereador João a seus serviços aí para a gente poder continuar trazendo secretários até se passa a sugestão que toda segunda-feira se tragam secretários e oriadores podem ver qual o secretário que mais interessa no momento para a gente dialogar dialogar é ouvir trocar ideias escutar falar mas não é os oriadores querendo fazer a gestão do município claro que sim e outra questão também se fala muito nos 10 milhões da câmara eu peço para o presidente dizer quantos desses recursos já foram passados e que esses recursos vão para o tesouro e sim será muito bem utilizado e agradeço ao presidente muito obrigado coordenador e comandante de trabalhos temos novas inscrições? temos temos três inscrições pela ordem vereador Cláudio Janta vereador Ferronato e vereador Adenicel vereador Cláudio Janta só um minutinho essas três últimas inscrições é um ensinamento do acertado logo em seguida nós vamos ouvir os agradecimentos acertados pela senhora secretária da fazenda e pelos seus assessores então cumpra-se rigorosamente as três inscrições até esse momento estabelecido a partir disso se devolve seguindo o ritmo que nós tínhamos estabelecido para que a secretária nossa convidada possa responder os questionamentos feitos boa tarde vereador Reginaldo Pujol os colegas vereadores a secretária Lisiane secretária tem uma pergunta que foi feita para a senhora e ainda não obtivemos respostas a receita desse período vai ficar mesmo em 7 milhões e 500 milhões ou 700 ou 800 milhões mais ou menos outra coisa que eu queria saber é os recursos da União e do Estado quanto seria o montante desses recursos se já chegou algum recurso da União e do Estado ou de qualquer outro órgão se há possibilidade do município através do fundo do mercado do fundo de desenvolvimento econômico abrir uma linha de crédito para as pequenas empresas nós estamos falando agora mesmo foi liberado para abrir empresas que faturam até em torno de 300 mil só que nós sabemos que isso é um faturamento de 25 mil ao mês e essas empresas continuam tendo se fizer o acordo com o governo tem que pagar 30% do salário de seus empregados ainda continua com as despesas de luz água muita com aluguéis algumas imobiliárias jogaram lá para dezembro só que a empresa vai ter que pagar ainda esse aluguel e do mercado público nós temos ali no mercado público em torno de 5 floras duas agroprecuárias que não estão abrindo por decreto se elas poderiam se beneficiar com o recurso do fundo do mercado e se há essa possibilidade do governo abrir uma linha de crédito junto com o governo do estado no Banro Sul com a união através da caixa do BNDES se já foi pensado isso do governo ajudar essas pequenas empresas e médias empresas nesse período de extrema dificuldade porque as empresas procuram os bancos oficiais e os bancos querem garantia no período desse de pandemia os bancos buscam a garantia então a necessidade de se movimentar a economia nós mesmo vimos agora em abril as lojas no segunda melhor data é o Natal que o comércio tem no meio do ano e as vendas caíram em torno de 70% porque o movimento o comércio ele é impulso o comércio ele é uma constante a pessoa passar ver a vitrine ver isso eu lhe falo porque eu sou o mundo do comércio trabalho há mais de 30 anos no comércio então é importante disso principalmente as empresas individuais também os profissionais de educação física vários outros que estão impossibilitados de exercer a sua função em função do isolamento se há possibilidade do governo abrir com a União e o Estado essa linha de crédito seria isso presidente muito obrigado secretário eu que agradeço a maior silêncio vereador próximo vereador vereador aí do Ferronato a palavra do vereador do Ferronato tudo bem aí você está me ouvindo estamos ouvindo vereador um abraço meu presidente a todos aí a nossa querida secretária dizer que estou acompanhando atentamente a todas as manifestações vou fazer uma pequena colocação preliminar primeira tinha até uma pergunta falou a secretária de que na verdade nós estamos a prefeitura tem ali um diferimento de contribuição patrimonial RPPS e que esse para esse diferimento é preciso uma lei específica pelo que entendi da câmara e claro que se precisamos de uma lei específica esta lei tem que ser de autoria do prefeito municipal do executivo então perguntando a ela se tem ideia de quando será apresentado este projeto da câmara tenha certeza que estamos nós ali se for posto e vamos para o projeto uma outra pergunta esta é muito pessoal até porque recebi uma ligação essa semana a pessoa física que por altura deixou de pagar o IPTU ela tem alguma algum parcelamento alguma possibilidade ela iria lá na fazenda faria por telefone como funcionaria o acerto desses valores é isso um abraço a todos e cumprimento minha querida secretária um abraço pela maior descrição que é o próximo escrito que me parece que é o verdadeiro escrito é o vereador dele que já falaria pela oposição presidente vou falar para o nosso querido oragra vereador pujol minha saudação especial a secretária Lisiane ao TED e todos que nos acompanham eu acho que o gasto a efetivação de 7 8 bilhões na saúde é tremendamente pífio isso está a nos preocupar porque a gente sente ouve e somos demandados por falta de equipamentos e de material de proteção individual dos trabalhadores na saúde quero saber concretamente no que foi gasto e quais são as projeções futuras fui alardeado aos quatro ventos na mídia de Porto Alegre o Instituto Cultural Floresta teria arrecadado milhões e milhões de reais para doação à prefeitura e o combate ao coronavírus vi esparçamente depois que foram entregues algumas cestas básicas em instituições e eu não sei qual o critério da prefeitura quem é que decide onde são aplicados os recursos entrou dinheiro no caixa da prefeitura não entrou e é bom que a prefeitura Lisiane explique isso para a população que a população acha que as burras da prefeitura estão cheias por causa desse grupo de empresários que teria doado milhões e milhões e milhões de reais para a prefeitura o que a câmara está liberando 10 milhões pelo que eu sei dois já foram dois devem estar a caminho no que vai ser aplicado como é que vai ser divulgado principalmente para nós que nós temos que dar conta para a população sobre os gastos dos fundos Lisiane é possível gastá-los dentro de critérios evidentemente que os fundos compõem com reuniões se necessário dos conselhos que podem ser feitas virtualmente como nós estamos fazendo de forma lisa e legal inclusive digo mais se a senhora utilizar a lei a lei Loas a senhora pode acessar inclusive recursos federais que eu não vi ninguém da prefeitura porque a FASC não nos responde os nossos pedidos de informação sobre a aplicação da lei da lei que dá sustentação nas prefeituras buscar dinheiro em Brasília outra questão foi alardeado que houve a ruptura de vários contratos sou surpreendido de que a prefeitura vai adiantar 700 mil reais do caixa para o estudo de viabilidade da questão da PMI do mercado que se houver ganhador vencedor será devolvido quero dizer isto é incerto já era incertíssimo antes porque tem várias ações judiciais eu acho que a senhora tem que ver junto a procuraria geral do município ou procurador geral porque eu sei que no caso do mercado público não é a procuradoria que está lidando é o gabinete do prefeito e a secretaria de assuntos estratégicos vão dar burro na água vão gastar 700 mil reais que vão faltar para fazer o combate ao coronavírus então nós queremos saber essas questões eu desejar uma profícua gestão e eu tenho sido ao longo dos anos interlocutor inclusive nessa área e concluo o seguinte eu quero dizer para o Mauro Pinheiro devagar com a dor Mauro nós queremos dialogar vossa excelência é líder do governo tem que se acalmar um pouquinho ser um pouco mais tem que ser um pouco mais educado com a oposição não tenho nenhuma licença aqui para defender o Mauro seja quem for mas o senhor vive atacando a oposição eu sou da oposição não sou moleque e o senhor nos respeita por favor concluo o caro comandante e foi cumprido a risca a última de 6 ou 7 vereadores e vereadoras agora é segundo pacote que nós concluímos assim questiono a vossa excelência se eventualmente tem alguma bancada que ainda não se resolvi e queira fazê-la agora é oportunidade que eu ofereço é que na verdade falou oposição teria a fala do governo se for o caso como é que é? como houve intervenção da oposição teria ainda espaço para intervenção do governo só teria a possibilidade da vida do governo o governo se fará ouvir pela secretária agora que vai cumprir bem a sua tarefa como já fez anteriormente ao oferecer informações a respeito desses últimos posicionamentos com a palavra a nossa indústria secretária ela e a sua equipe ocupem esses derradeiros momentos para responder esse segundo pacote posteriormente eu me lembro do governo e a oposição na função do trabalho com a palavra a indústria secretária que nos honra com a presença nesse momento ok obrigada presidente então dando continuidade aqui aos questionamentos vamos lá por ordem né vereador Robaina boa tarde não considerei aqui como uma pergunta né não houve um encaminhamento de pergunta mas sim uma manifestação do senhor a título de esclarecimento eu deixei acho que bem claro ali na minha fala sobre impossibilidade de remanejo de recursos do fundo dos fundos né não há essa possibilidade regra geral não há essa possibilidade né usar utilizar destinação diversa do que está previsto nas leis municipais de cada fundo público é inconstitucional é então assim não há essa possibilidade é o que eu manifestei como possibilidade é sim um projeto de lei federal né na ordem federal possibilitando o remanejo de recursos na área da saúde uma lei complementar federal que depois eu posso passar então o número aqui para vocês posso subsidiar a informação né mas então o governo tem como alinhamento é seguir o disposto nas legislações né tanto federal como estadual como municipal e a linha do governo é não utilizar recursos de fundos públicos para destinação diversa do previsto nas suas leis então é esse é o posicionamento nosso né só para esclarecer então bom passando então aos questionamentos do vereador como acerto é a questão ali das despesas da saúde vereador eu entendo sim que nós fizemos uma projeção das despesas né nós não temos nós não temos o número fechado que teremos ainda de despesa na ordem da saúde porque as ações estão vindo né o governo pensa sim em possibilitar que os porto-alegrenses consigam superar essa crise com todo cuidado que deve ser dado ao caso né então pensamos sim que se não for por exemplo fornecidos os respiradores aí pelo Ministério da Defesa ou né o nível federal talvez o município venha a adquirir alguns equipamentos para poder enfrentar uma crise ainda maior talvez que venha a se agravar ou não isso vai depender cada vez mais das nossas medidas né de manter um isolamento de manter um distanciamento social enfim então há uma imprevisibilidade de um cenário nós não nós não podemos responder de forma efetiva porque há uma imprevisibilidade nós não sabemos se o cenário daqui a uma semana dois meses um mês ele vai ser agravado né por enquanto por enquanto nós temos um achatamento da curva e é contamos que assim se prossiga né mas nós não podemos garantir esse cenário então acho que o governo está assim preocupado com essas questões de propiciar né com que os porto-alegrenses vivam esse momento com cada vez mais segurança no nível não não como um conjunto todo mas principalmente na saúde quanto aos 10 milhões de recursos da Câmara eles já estão previstos ali na nossa no nosso executado de abril né nós recebemos já 4 milhões né dos 10 2 milhões ao mês e temos mais duas parcelas aí 3 parcelas aí para receber ainda né sendo 2 milhões mensais então eles já estão no executado já estão na nossa receita executada 4 milhões na nossa apresentação que eu coloquei à disposição dos senhores quanto ao plano de da suspensão dos contratos isso é um trabalho que está sendo feito desenvolvido com todas as secretarias com todo o cuidado necessário nós estamos diariamente fazendo reuniões periódicas diárias com todos os secretários com todas as pastas a fim de fazer esse acompanhamento da redução de despesas em virtude de uma queda acentuada da receita ou seja não há milagre né assim eu quero dizer se há uma uma projeção e se já há uma execução demonstrada de queda da receita ou a gente faz ações de incremento de receita ou a gente reduz a despesa então de uma certa forma nós estamos numa convergência de esforços para tentar minimizar o impacto ao final do ano né então assim essa suspensão dos contratos ela não é somente uma suspensão ela é também uma proposta de redução né seja num veículo locado seja numa redução de diária redução de viagens redução de telefonia né contratos fixos são contratos de toda ordem né eles não são contratos apenas de entrega efetiva ao contribuente eles são contratos do nosso uso também do uso da administração pública então acho que isso está bem muito bem está sendo muito bem conduzido pelo governo há um acompanhamento diário sobre a redução dessas despesas quanto a questão do ITBI vereador na realidade tá o que que nós temos aqui a fazenda ela segue recebendo as guias normalmente tá e realizando as avaliações as estimativas normalmente dentro do prazo legal de três dias né até digo para o senhor que estamos conseguindo até liberar antes às vezes do prazo né agora o que ocorreu é que antes da crise os tabelionatos eles eles inseriam cerca de 180 dias por dia né no nosso sistema e em abril isso caiu né então caiu para cerca de 100 por dia né então em maio nesses poucos dias nós temos nessa ordem cerca de 120 guias mais ou menos por dia então houve uma redução em que pese as guias ainda estejam sendo estimadas né eu vou passar aqui para o Ted se o quiser fazer um complemento nessa questão do ITBI Ted por favor Oi boa tarde só complementando para esclarecer a dúvida do vereador com maceto sim é isso no caso do ITBI da parte da prefeitura não há nenhuma alteração a gente está liberando as guias normalmente dentro do nosso prazo de três dias até na verdade a gente está conseguindo cumprir essas estimativas com prazo reduzido o que que acontece né eu tinha comentado lá no início antes a gente recebia 180 guias agora estamos recebendo 100 guias por dia mais ou menos em média né a gente tinha ali uma arrecadação de cerca de 1 milhão e 40 mil por dia agora arrecadação 590 mil por dia seja uma queda superior a 40% em termos de guias de ITBI então na verdade essa redução de guias ela não é da prefeitura o que a gente recebe a gente estima recebendo 100 180 200 todas elas a gente vai avaliar os imóveis e responder dentro do prazo o que a gente percebeu é que de fato seja porque os cartórios inicialmente fecharam ali no final de março e agora os cartórios reabriram movimentou um pouquinho mais esse setor durante o mês de maio o início de maio a gente está tendo uma leve alta mas sim tende a haver uma queda maior no ITBI até porque a gente sabe né esses guias que estão entrando agora em maio não são negócios da semana passada são negócios de dois três meses atrás principalmente os que envolvem financiamento imobiliário e que não tendem a se repetir né a gente sabe que uma boa parte daqueles compradores de imóveis talvez agora com toda essa crise repense vão segurar mais para tomar essa decisão de principalmente entrar no financiamento imobiliário né então só esclarecendo do ponto de vista da prefeitura nada mudou a quantidade de guias que entra é a quantidade que a gente avalia e libera tá o que a gente tem notado é que sim houve uma grande redução no número de guias tá o que já era esperado e a gente acha que isso tende a ser assim até o final do ano tá vou também aproveitar e engatar na resposta do vereador Ferronato ele questionou com relação às pessoas físicas né as devedoras de IPTU como é que elas devem proceder o que que a gente fez com relação a essas dívidas tá o contribuinte em tese que não paga o IPTU ele é negativado ou protestado funciona assim como rotina como padrão a receita ela já já tornou público que ela não vai negativar e protestar no mínimo durante três meses sendo que isso pode ser revisto e ampliado depois se necessário então esse contribuinte ele não vai mais sofrer essas restrições de crédito né isso também vale para certidões negativas que elas foram a validade delas foi prorrogada e com relação a cobrança o que que ele deve fazer né vereador Ferronato esse contribuinte ele vai receber uma proposta em casa ele vai receber uma guia da receita na sua casa uma proposta de parcelamento de 30 até 36 vezes ele pagando a primeira parcela ele já faz a adesão automaticamente a esse parcelamento em 36 vezes inclusive ele pode cadastrar para débito em conta na sua conta para não ter que precisar receber em papel todos os dias que faça um destaque breve o contribuinte além de receber em casa se ele não quiser pagar em 36 vezes quiser pagar em menos enfim em 20 em 15 entrar em contato com a fazenda em qualquer um dos nossos canais tirando o atendimento presencial a gente está com atendimento telefônico a gente inaugurou no mês passado um portal de serviço que está sendo excelente assim a repercussão dele e até canal comercial de WhatsApp a gente já desenvolveu para a cobrança do IPTU nesse período todo a gente fechou ali final de março a gente já atendeu 31 38 mil contribuintes de forma remota e a gente tem a nota do contribuinte ela é a ferida ao final de cada atendimento varia de 1 a 5 está em 4.7 então a gente tem tido um retorno bem positivo em relação a isso enfim contribuinte o que a gente quer facilitar para ele a gente não vai negativar não vai protestar encaminhamos para casa dele uma proposta em até 36 parcelas mandamos no mês passado esse mês estamos mandando novamente e caso o contribuinte queira outro tipo de parcelamento ele pode entrar em contato conosco em qualquer um dos nossos canais a nossa média de atendimento está em 1.700 pessoas por dia considerando WhatsApp e-mail telefone tudo isso então em resumo era essa a resposta devolvo para a Lisiane eu agradeço as manifestações da Secretaria da Fazenda sei que a expansão do tempo foi o desejo de mostrar toda a transparência e toda a boa vontade da parte dos secretários e adjuntos que estiveram aqui conosco o que nos propiciou uma bela reunião essa tarde e de muito desconecimento acredito que nós não ficaremos por aqui é muito provável pela importância que tem nesse processo todo a Secretaria Municipal da Fazenda que nós ainda tenhamos ou certamente devemos ter necessidade de outro debate e outras conclusões que serão creio eu mais produtivos do que o de hoje na medida que por passar do tempo nós vamos aprimorando a nossa prática através da Câmara Remota os debates virtuais e evidentemente chegamos aos conclusões obrigado pela contribuição de todos especialmente do nosso convidado da Secretaria da Fazenda e a certeza de que amanhã nós na Câmara Remota veremos de ter novos encargos novos encaminhamentos continuando na nossa acesa de contribuir bem para o desenvolvimento da cidade nesse momento tão especial obrigado pela presença de todos até a próxima atenção devolvo para todos os dois finais ao nosso comandante e colaborador diretor legislativo da casa Luiz Alfonso presidente tem uma questão de ordem do vereador janta eu quero dizer o seguinte não me furtei até hoje de estar em nenhuma reunião agora não vão fazer as coisas com pressa presidente eu me desculpe eu adoro o senhor eu respeito o senhor eu fiz cinco perguntas para o secretário não foi respondido nenhuma ainda eu fui lá atrás eu fiz cinco perguntas para o secretário eu fiz pergunta para o secretário não dei discurso aqui fiz cinco perguntas para o secretário não foi respondido as minhas perguntas e o líder do governo a oposição falou não estou defendendo o governo estou defendendo ninguém o líder do governo não pode falar foi direto para a secretária então por favor nós vamos fazer todas as bancadas tem que falar pode falar todas as bancadas o governo fala fala o governo fala as bancadas de novo tudo bem mudamos a regra ótimo ficou bom agora pelo amor de Deus tem que ser respondido as coisas eu fiz cinco perguntas cinco perguntas e paramos no comaceto e o resto ninguém foi atendido olha vereador o seu protesto não configura uma questão de ordem mas eu recebo ele respeitovelmente certamente que a lua das coisas que está acontecendo que não satisfaça a vossa excelência seja por culpa nossa estamos aprendendo a conduzir câmara remota e com a dificuldade natural de quem é precipente nas atividades de qualquer sorte vereador esperamos que em outras oportunidades a gente seja se crie outro clima e outra forma de se realizar essas nossas visões que não permita esse tipo de reclamação que o nosso eleitor oferece no seu direito ao final do nosso trabalho por isso eu reafirmo a minha disposição de continuar buscando acertar pela da melhor maneira possível se alguns erros eu tenho cometido me tesourem mas todos possam ter a certeza de que é uma vontade muito grande de acertar e que nem sempre a vontade de acertar é o suficiente para que as coisas aconteçam corretamente mas eu tenho a humildade de reconhecer que devo errar com muita frequência e um pouco ali na foto no avião errar o mínimo possível muito obrigado pela presença de todos presidente tem mais tem mais peraí presidente tem mais questionamentos aqui presidente o senhor vai autorizar questionamentos aqui do vereador tem o vereador do Euliboni que quer registrar o vereador Adelie e o vereador Janta de novo como é que o senhor vai caminhar nós achamos combinado ao contrário nós não podemos a todo momento alterar o nosso ritmo nós temos o que? mais três inscrições do vereador Oribonio não, não não seria eu acho que não seriam inscrições eu acho que não seriam inscrições seria alguma questão de ordem algum questionamento bom interessante ordem rigorosamente seria para a ordem dos trabalhos no meu sentido agora eu não quero ser intolerante nem entre democrático mas eu já tinha dado por encerrado a exceção fizemos uma exceção e quem faz uma exceção fica na obrigação de fazer outras exceções então ficou o paraíso das exceções é a continuação dos meus anos e mais um erro eu ouço as coisas de ordem aspas que serão apresentadas até que batemos é o vereador Paulo Bruno também espero que elas sejam objetivas e fundamentais vereador Oribonio então saudações presidente colegas vereadores vereadoras de modo especial nossos convidados desta tarde secretária Lisiane e sua assessoria mas presidente diante do que Lisiane traz e responde para nós ela fala de uma realidade bastante difícil a gente sabe disso de um orçamento de mais de 3 bilhões e 700 milhões de 800 milhões e a perda de aproximadamente 700 e poucos milhões de reais e com as compensações apresentadas assim compensações digo de recursos trazidos seja do governo federal estadual assim mesmo fica um déficit de mais de 300 milhões de reais o que ficou vago e não foi respondido presidente e creio que não é atribuição dela da secretária é com relação ao detalhamento da saúde qual o plano para a saúde quanto o governo está gastando na contratualização de novos leitos por exemplo da UTI na compra de respiradores agora na testagem que vai ser oferecida para todos aqueles que tem os sintomas da UTI os sintomas do coronavírus e nesse aspecto acho que é fundamental nós termos uma nova reunião uma nova reunião é isso que quero propor com o secretário da saúde ou com alguém da saúde para nos dizer exatamente esse detalhamento de onde está sendo o gasto o recurso que está sendo recebido obrigado fico muito obrigado pelo senhor por ser de ordem eu fui o último inscrito e as minhas perguntas não foram respondidas apenas isso o vereador Paulo Brum também acho que tem uma questão presidente o vereador Paulo Brum ouço você presidente só para colaborar com a vossa excelência quando a secretária da fazenda ela estava fazendo a resposta de uma pergunta ela pediu auxílio do seu assessor e ela não retornou para responder as questões presidente por isso que eu acho que ficaram algumas perguntas tanto do vereador Cláudio Janta como do outro vereador sem resposta porque a secretária pediu auxílio e não retornou a ela a conclusão das suas respostas presidente por isso que eu gostaria que a excelência revisse esse processo apenas para colaborar mais alguma coisa senhor comandante não temos mais ninguém não temos mais repetindo o que já disse anteriormente perdão pelo meu zero que serve o trabalho obrigado a todos tenham um bom final de tarde tchau